Vamos para a técnica chupitar, gente. Então, chupitar permite você simular como se um bebê estivesse chupando uma chupeta. Como que o bebê faz com a chupeta? Ele não fica fazendo esse movimento aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Ele introduziu o pênis, né? E você vai contrair esse primeiro anel. Ó, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Por quê? Ele introduziu o pênis, então não vai ser o primeiro anel. Não vai ser o segundo nem o terceiro. É esse primeiro aqui que você aperta e solta, porque vai estar bem na base do pênis. Gente, é muito bacana, porque mesmo que talvez você treineu só naquelas três primeiras semanas lá, lembra do início, que você pega e fica imóvel, você e ele, você faz esse exercício. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. E ele já percebe isso. Ele já fala, mas o que você está fazendo isso, né? Você está apertando e tal. É muito bacana e é simples, gente. Todas essas técnicas são muito simples. O que vai exigir? Treinamento. Exercícios, tá? Porque se você não treinar, você não vai conseguir. Beleza? Vamos lá e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tapos,